E aí, tudo beleza? David Archie aqui do TiffiUpside e estou gravando mais um vídeo para você. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma oferta, uma oferta especial para você aproveitar. Nem é novembro, mas já está acontecendo, já está no ar a Black November da Holstinger. E essa promoção de Black Friday da Holstinger é a melhor promoção que você vai encontrar no ano. E mais, dependendo do que você escolher, do plano que você escolher, você pode pagar até R$6,99 por mês. Até R$9,99 por mês, R$12,99 por mês, muito barato, muito barato por mês. Hoje em dia você compra o que por R$6,99? Nenhum refrigerante num restaurante você não paga isso, nenhuma coxinha. Então aproveita para investir em você, para colocar o seu portfólio no ar, para criar o seu blog. Eu comecei com o blog, para colocar o site do seu cliente na Holstinger. A Holstinger é uma empresa multinacional, é a maior empresa em número de clientes aqui no Brasil. Você pode confiar, você pode conferir, reclame aqui, avaliações, etc. É super confiável, tem uma boa performance, tem segurança e tem suporte em português. Então eu vou deixar o meu link aqui para você acessar, holstinger.com.br.tiff, porque você me ajuda, através desse link você me ajuda a manter o canal. Eles veem que eu estou enviando pessoas para lá. E os meus sites também estão na Holstinger, né? Então eu só faço para vocês produtos que eu testo, que eu utilizo. Todos os meus sites estão na Holstinger. Espero que o seu esteja a partir dessa super promoção. Que está aí, Black Friday de todos os tempos. A maior Black Friday de todos os tempos. R$9,99 por mês. Aproveita, beleza? Como que você faz para aproveitar? Primeiro, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. Como eu falei, né? Holstinger.com.br.tiff. Aí você vai escolher o plano que você quer. Olha só. Tem plano até de R$6,99 por mês. Dependendo de como você escolher, qual que você escolher. Eu vou escolher esse que é o mais popular, que é R$13,99. Que já é barato. E lembrar que esse tipo de plano aqui já é o suficiente para a maioria dos sites institucionais. Principalmente site portfólio. Você não precisa gastar muito, não. Porque não vai ter muito acesso. Vai ter acessos ali pontuais. Principalmente site portfólio, né? Então, adquira aqui. Porque é um ótimo custo-benefício. Você clica em escolher plano. E agora, vem o meu cupom. Além do link que você me ajuda, você insere o meu cupom. Eu vou escolher aqui 12 meses, por exemplo. Só para simular. Então, olha só. Dá R$23,99 por mês. Nesse caso, de 12 meses. Eu vou inserir aqui um cupom. Esse cupom serve para qualquer plano, tá? Então, insere o cupom TIF. Escreva aí. C-H-I-E-F. Depois, clica em aplicar. E você vai ter mais desconto ainda. Então, aproveita. E aí, clica em continuar. E assim, você prossegue com o pagamento, tá bom? Aproveita a promoção da HostGerm. Aproveita o meu cupom de desconto, que adiciona mais desconto ainda nesse valor, que já está promocional. Ele serve para qualquer um dos planos. E a maior oferta é a Black Friday, que já começou na HostGerm, beleza? Meu link está aqui na descrição. Acessando, você vai me ajudar a manter aqui o canal. E como eu falei, os meus sites todos estão na HostGerm. Então, é uma empresa que eu utilizo e estou indicando para você. Se você não conseguir acessar o meu cupom, manda uma mensagem para mim aí, que eu cobro eles, tá? E também, acessar a HostGerm, enfim. Se tiver qualquer problema de subir o site, de manutenção, não sei. Manda mensagem para eles, tá? Suporte é para isso. O pessoal está pagando a galera do suporte para isso e vocês estão pagando a HostGerm para ter suporte. Qualquer problema que vocês tiverem, manda mensagem para o suporte, que eles vão te ajudar, beleza? Se você não curtiu o vídeo, ainda curta. Se inscreva no canal, ative as notificações, me segue no TikTok, no Instagram. Tem o LinkedIn também, David Art, e o blog, que está na HostGerm, de copodário.com.br, com muito conteúdo para você. Vou indo nessa. Estuda aí, Galuxo. Estuda aí, Galuxo, sempre coloca o seu site Portfólio no ar. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!